Fala molecadinha, beleza? Então rapaziada, já que tá todo mundo aí querendo figurinhas, querendo trocar impulso Pra... criei aqui uma forma mais rápida, certo? De vocês conseguirem tá trocando impulso e figurinha também Lá do Kawaii, aqui no Whatsapp, beleza? Então rapaziada, eu criei aqui o grupo, certo? Eu criei o grupo até ontem, mas... mas tive que fazer umas outras coisas aqui E não deu tempo de fazer o vídeo aqui com o link do grupo, certo? Então hoje eu tô fazendo aqui o vídeo e explicando pra vocês rapaziada Só entra mesmo quem... quem for... quem quer realmente ajudar o outro, certo? Certo? Sem essa de ficar passando os outros para trás Sem também xingamentos, sem nada E... sem corrente, sem outros links de outros grupos, certo? Isso daqui vai ser um grupo só pras pessoas que querem realmente Trocar impulso e figurinhas no Kawaii e um ajudar o outro, certo? Isso daqui vai ser um grupo de... de dicas, assim, certo? Mas tudo sobre o Kawaii só Então quem realmente quer ser impulsionado, trocar figurinha Só entrar no link aí, certo? Tá na descrição do vídeo e no comentário fixo Tamo junto, valeu!